Tá mesmo? Uh! Pois o nosso prazer Ai, dá um show então, então. Tá mesmo? Tá, pô. Vem aqui e dá uma olhada aqui. Pega um papel de amanhã. Não! Tá gravando, me deu um sorrinho. Caralho! Ai, legal, legal, é bom entrevistar. Tá saindo? Tá, cara, tá gravando. Tá gravando mesmo? Tá, pô. Ah, pô, foi mal então. Deixa eu dar um sorriso. Sorriso com o Gat. Sorriso com o Gat. Sorriso com o Gat. Sorriso com o Gat. Olha o Gat. Cadê o Gat? O Gat tá aqui, ó. O Gat tá aqui explicando, cara. Mas e pra dentro da casa você vem? Tá explicando, cara, o que? Tá daí o carro aí. Oi, o Gat. Oi, o Gat. Eita, cara. Pô, tem estraga. Não tá nem ele mudando lá na hora, não? Lá? É, ele botando o fundo todo branco. Tá explicando, cara, o que? Olha mais três. Vai. Os patas ali, ó. Vai balançando. O outro fechado mesmo, hein? É, ele que sabe. É, ele que sabe. Não olha pra gente, não. Presta atenção na foto. Vai, agora. Dá aquela pra linha, ó. Cê tá dali. É isso aí, João. É, assim? É. Que beleza. É isso aí, João. É isso aí, João. Vai ser devorte. Vai ser devorte. Vai ser devorte. Agora, deixa eu ver, quem tá mais maquiado? Leandro. Legal. Decisão. Chega aí, Leandro. É. Tá bem? Decisão. Cacinho? 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 Cadê o Doge, cara? Vou lá embaixo. Depois, o Jean. Atenção. Jean? Nome é artista. Agora pra ela poder maquiar. Uhum. Estamos aqui com o Jean na maquiagem. E aí, Jean, o que você tá achando das fotos? Jean, tá certo? Jean, o que você tá achando das fotos? Ó, muito show, muito sentimento. Todo mundo demonstrando ser artista. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Legal. Tchau. É. Maneiro! Ele ali veio lá. Ai! Bora, cara! Vambora! Vambora! Caraca, vai ter de ser lindo, cara. Vai dar uma calma, acho que tem. bora de ser lindo aí. Tão mexendo, me acostar. Mas a porta é mais cheia de areia. O que é isso? Gente, eu estou aqui com a Marisa que está com uma vida maravilhosa, uma mesa maravilhosa Então a questão é que estamos aqui com o Roinington, essa menina aqui é a razão Maravilhosa Essa é a minha amiga maravilhosa nesse ambiente, maravilhoso, fazendo uma coisa maravilhosa Que lindo Eu acho que eu estou lá na pedra já Onde? Como é que põe o pau? Onde que é a põe o pau? Não põe o pau Maravilhosa Vai lá, vai lá Olha, o que você falou? Olha, Paula, é muito engraçado Na Paula tem certeza se você quer ficar aqui sozinha Na Paula, tá maluca? Aqueles caras ali te olhando, te paquerando Vou filmar eles Chega lá pra trás Fica aí, Ana Paula, que eu vou filmar Onde tá fazendo? Ai meu Deus, cadê Ana Paula, gente? Viu pra lá, menina Acho que marca Calma aí, Paula, não é pode, é você E esse veste, e esse veste, e esse veste Ai, eu vou filmar Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Venho rasgando e lá já estou, lembrei das coisas que venho a me dizer. Queria ter rido, mas falava, mas errei em mim. Não dá pra dizer eu te amo mais, pois quando eu tive momentos de oportunidade eu nunca falei. Não dá pra dizer eu te amo mais, pois quando eu tive momentos de oportunidade eu nunca falei. Não dá pra dizer eu te amo mais, pois quando eu tive momentos de oportunidade eu nunca falei. Começa de novo. Tá, vai lá, vai indo que ele vai pegar. Não dá pra dizer eu te amo mais. 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 Não dá pra dizer eu te amo mais, pois quando eu tive momentos de oportunidade eu nunca falei. Não dá pra dizer eu te amo mais. 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 Não dá, pra entender eu te amo mais Pois quando eu tive momentos, eu vou te dar Eu nunca falei Não dá, pra entender eu te amo mais Pois quando eu tive momentos, eu vou te dar Fica parada, que eu vou rodar você Continua, vai lá Andar Andar Não dá, pra entender eu te amo mais Pois quando eu tive momentos, eu vou te dar Eu nunca falei Escreve no chão, alguma coisa Não dá, pra entender eu te amo mais Pois quando eu tive momentos, eu vou te dar Eu nunca falei Abre os braços, dá uma rodada, alguma coisa Tá legal Olha pra câmera E aí E aí E aí